Eita, novela boa, esse amor perfeito. Por mim, ela não acabava nunca. Ai, não, não tô pronto pra me despedir do Marcelino, da Marê, do doutor Orlando. Não, não tô pronto mesmo. O reencontro dessas amigas de adolescência... Olha aí, a chamada da nova novela. Será que é tão boa quanto o amor perfeito? Não vale nada, mas gato. Olha! No dia dessa foto, ele morreu. Nosso irmão foi assassinado, esqueceu? Tem intrigas. Olha, tem mistérios pra dar inveja a Sherlock Holmes. E esse elenco? Olha lá, tem Mauritânia, tem a Bruaca, Maria Bruaca. Ih, que novela boa! Tá bom, dona Glo? Me convenceu. Eu, a partir de segunda-feira, vou começar a assistir Elas por Elas. Tá aí uma certeza. Vem aí um novelão.